Salve galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast sem censura. Hoje recebendo aqui a querida Carol Baldança, nutricionista, que vai falar pra gente sobre alimentação correta, saudável, os nutrientes que o nosso corpo precisa, porque o projeto verão tá aí, né meu querido? Todo ano a gente faz o projeto verão, né? Eu tô fazendo esse projeto verão aí, acho que desde o verão de 2010, 2011, e eu não consigo. Carol, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada, Amir. Carol, é isso mesmo? Chega essa época do ano, tipo a partir de, sei lá, de outubro, novembro, começa o projeto verão na alimentação e nos treinos? Como é que funciona? Começa, mas pra ser bem sincera, se você tá começando o projeto verão em outubro, você tá alguns bons meses atrasado, tá? Porque a ideia é começar bem antes e, bom, a gente fala muito no meio da nutrição que se você... A ideia do projeto verão já é meio errada, porque a ideia de que você vai começar uma mudança de hábito com data pra acabar, a hora que você voltar pros hábitos de antes, foi embora que você ganhou no projeto verão. E aí você vai ficar no projeto verão todo ano de novo. Então, na verdade, o projeto verão tem que ser constante. Tem que ser constante. Eternamente o projeto verão. É uma mudança de hábitos que tem que ser mantida, assim, tanto que muito se fala sobre as dietas falharem. O problema não são as dietas que falham, a galera geralmente perde peso, o problema é manter depois. Sim. Existe esse reganho, por quê? Porque uma vez que a grande maioria das pessoas chega no objetivo, volta a fazer tudo que tava fazendo antes. Ah, cheguei, agora tô bombadinho. Exatamente. Agora eu posso comer uma costela sorrinha, né? Todo dia. Com barbecue. Exatamente. Um x-salado. Eu imagino que você com seus pacientes, assim que se fala, é pacientes ou são clientes? Pacientes. É, paciente, cliente, tanto faz. É, pacientes, fica controlando. Encontra ele em um restaurante comendo um x-salado, um hambúrguer, uma coisa assim. Hum, bonito pra tua cara. Bonito pra tua cara. Na verdade, é mais o contrário. Quando eles me encontram nos lugares, eles ficam chocados, porque eles acham que nutricionista não come. Eu como, claro que eu como. Eu como pizza, como batata frita, adoro beber. Então, assim, mas é uma questão de contexto. Em qual contexto alimentar aquilo tá inserido? Entendi. Se eu faço todo dia isso ou se essa é a minha exceção? Sim, sim, sim. Qual que é o principal problema pra quem quer começar, assim, tipo, mudar os hábitos alimentares? Qual que é a principal dificuldade? Qual que é a principal dor do teu cliente, a pessoa que te procura lá? Comportamento. Comportamento. A grande maioria das pessoas chega na minha frente, que é uma dieta, mas na verdade... Corta um pouquinho esse microfone. Mas na verdade elas precisam melhorar o comportamento. Porque mexer na alimentação é relativamente fácil. Eu vou te fazer uma dieta, agora, quem precisa botar ela em prática é tu. Você precisa fazer. E aí que tá o ponto-chave. Porque muitas pessoas têm uma dificuldade no comportamento de... Eu tenho isso aqui programado pra comer, mas na verdade eu quero ir pra uma coisa que seja mais palatável. Então eu quero ir pra fritura, eu quero ir pra doce. O doce não é o problema, mas geralmente a quantidade de açúcar que tem nesse doce. E aí o pessoal se perde aí. Ou seja, eu preciso comer verde, eu preciso comer legumes e tal, mas eu tô comendo carne, porque eu prefiro carne. É assim, uma coisa não anula a outra. Sim. E é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus pacientes. E assim, ah, beleza, você tá fazendo uma dieta e hoje você foi lá e foi no rodízio de pizza. Você não precisa jogar fora tudo que você fez. É só voltar pra rotina, volta o que você tá fazendo. E aí que o problema do comportamento entra. Porque o pessoal desconta emoção na comida. E aí uma vez, ah, agora que eu já fiz isso, ó. Cara, e... Já era. Ó, tô falando um negócio agora muito interessante. Esses hábitos alimentares, essa indisciplina que a gente tem, tá muito ligado com fatores psicológicos, né? Tipo, ah, eu passei por uma grande decepção, sei lá, enfim, terminei meu relacionamento agora, tô sofrendo, alguém me deixou, alguém me abandonou, e aí eu desando a comer, é mais ou menos isso que acontece? É, acontece muito. Por isso que a nutrição, ela tem que andar paralelamente com a psicologia. Então o pessoal chega no meu consultório, muitas vezes eu pergunto, quer dizer, quase toda consulta eu pergunto se a pessoa já faz terapia, já fez, em algum momento eu penso em fazer. Porque na nutrição existe hoje uma linha, uma vertente muito forte, que é a nutrição comportamental. E a gente vai lidar com esses gatilhos que a comida te dá. Então vamos tentar evitar descontar a emoção da comida. Mas o problema que te fez descontar a emoção da comida não é a nutra que vai resolver, é a psicóloga. Então tem que andar lado a lado, senão de nada adianta. Mas há uma resistência, né? Por exemplo, quando você fala de psicóloga, de fazer terapia, as pessoas dizem, eu não preciso, isso é coisa de doido, eu não vou fazer. E aí isso termina não só afetando o seu, por exemplo, o ambiente profissional, como a sua vida em si, sua alimentação, seu condicionamento físico, esse fator psicológico, ele ajuda em tudo, contribui pra tudo, né? Então, principalmente nessa questão alimentar. Eu tento, assim, lembrar, né? Óbvio, todo mundo tem perrengues na vida. Mas, sei lá, eu acho que eu sempre fui comilão. Não passei por dificuldades, assim, que... Minha vida sempre foi dificultosa, sempre foi com muita dificuldade. Não sei se as dificuldades me fizeram comer mais. Porém, eu vou ficar ligado nisso aí. Se eu ver que eu tô muito ansioso, eu tô comendo muito. É, e tem uma relação... O pessoal, às vezes, acha que é coisa de maluco. Quando você tem um problema emocional, isso não é palhaçada, não é invenção. Tem um problema químico acontecendo no seu cérebro. Você tem um problema de produção de neurotransmissores. E juntando isso com a nutrição, o que acontece na maioria das vezes? Você passou por um processo traumático na sua vida, uma dor, uma tristeza. Uma perda. Isso. E aí você foi atrás de uma coisa que te desse prazer fácil. Comida, é fácil. Vou ali... O que que acontece? Nesse momento, você gerou uma descarga de dopamina no seu cérebro. Essa primeira vez isso aconteceu. E isso faz gerar um processo de memória. Você cria uma memória. Ah, eu quero aquela sensação de novo. Seu cérebro sabe que lá tem prazer. Agora, uma coisa que a gente trabalha muito no consultório é... A comida não é a única fonte de prazer. Então, eu busco muito com os meus pacientes encontrar outros hobbies que te deem a mesma sensação. Pra você não precisar sempre recorrer à comida. Vai acontecer? Eventualmente vai acontecer. Acontece comigo. Acontece comigo. Eu sou nutre, eu faço terapia há 500 anos. Mas eu não tô livre de passar por isso. Sim. Então, às vezes eu vou pra comida. Mas o que você precisa fazer é ter consciência daquele seu comportamento. Pra você conseguir evitá-lo na maioria das vezes. E desviar. E claro, e lá na terapia você vai tentar entender por que esse comportamento tá acontecendo e evitar que ele aconteça. Claro. E aí a pessoa chega pra ti e fala assim... Bom, Carol, eu tô passando por um problema psicológico. Tô saindo de uma depressão. Não tô muito bem da cabeça. Tô fazendo terapia. Você também indica alimentos que vão contribuir nessa recuperação. Que vão ajudar. Olha, você vai comer mais... Sei lá, tô falando aqui uma besteira. Mas comer mais chuchu, chuchu vai te ajudar. Vai comer pepino, vai comer tomate. Você faz isso também? Então, dentro da nutrição, existe uma galera que trata alimentos com essa relação de causalidade. O que é relação de causalidade? Coma isso pra melhorar da depressão. Isso a gente não tem. O que a gente tem? A gente tem o contexto alimentar. O contexto de hábitos, na verdade. Porque até hoje postei no meu Instagram que a atividade física é... Se fosse um remédio, seria o remédio mais prescrito do mundo. Porque vai ajudar e muito nessa questão de ansiedade e depressão. Na alimentação, o que a gente precisa ter? Um contexto favorável pra diminuir a inflamação geral. Por quê? Um dos principais problemas. Vamos lá. Triptofano, que é um aminoácido essencial. A gente não produz. Obrigatoriamente precisa consumir. Ele é precursor de um dos hormônios mais importantes nessa questão de ansiedade e depressão. Que é a serotonina. Que é o famoso hormônio da felicidade. Eu vou converter triptofano em serotonina. Se eu não consumir alimentos que tenham triptofano, já começa por aí o problema. Tá. Mas digamos que eu consuma eles. Se eu tiver uma alimentação ruim, não fizer atividade física, tiver um sono péssimo, tiver o intestino todo inflamado, eu não vou conseguir absorver o triptofano. Aí eu posso até consumir, mas não vou absorver. Não tá consumindo, não tá correto. Exatamente. Aí vamos lá. Eu... Digamos que tá tudo certo. Eu consumi e eu absorvi. Agora eu preciso converter em serotonina. Isso vai depender de vários outros micronutrientes. Magnésio, zinco, vitamina B6. Aí eu preciso consumir esses também. Por isso que a gente fala que é contexto. Por isso que a gente fala que precisa de uma variabilidade alimentar adequada. Quanto mais diversificada a fome e a alimentação, mais eu garanto um bom consumo de macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios e micros. Que vão fazer parte desse processo pra me ajudar a controlar esses casos de ansiedade e depressão. E é nesses casos, Carol, que eu não consumo essas vitaminas, esses nutrientes aí que você acabou de citar. Vale então uma suplementação alimentar? Muitas vezes a suplementação, como o nome já diz, ela vem pra suplementar. Então primeiro eu tenho que fazer o básico. Básico bem feito. Arrumar uma alimentação, vamos treinar, vamos ter um sono decente e controlar estresse. Isso é o mais difícil hoje em dia, tá? Mas já vamos voltar pra isso. E depois a gente vem pra suplementação. Que é, onde é que tá faltando? O que é que eu posso melhorar? A gente faz exames muitas vezes e vê, tá faltando magnésio, tá faltando zinco, tá faltando alguma vitamina específica, eu vou lá, vou suplementar. Se eu não consigo fazer esses exames em larga escala, porque são vários exames e acaba ficando caro às vezes, aí eu vou talvez para um multivitamínico, que pode fazer sentido. Ou eu vou para micronutrientes específicos. Hoje em dia a gente tem um suplemento muito legal, por exemplo, que é o magnésio. O magnésio nozitol, que tem sido usado pra ansiedade, pra depressão. Não vai curar, mas vai te ajudar. Vai contribuir. Vai contribuir. É tudo uma somatória. Esses dias me deram de presente magnésio e quelato. Isso que é muito bom. Você toma magnésio e quelato, aí eu meio que nem sei muito pra que que serve, aí tá lá em casa. Eu tomei um dia lá, mas não sei se eu... Aí, magnésio, uma das utilidades dele é ansiedade, depressão, questão de estresse, principalmente muscular, ele ajuda a dar uma relaxada. Agora, assim, Carol, tem uma situação que, quando a gente fala de nutrição, a gente tem que levar em consideração também que, assim, muitas pessoas não têm acesso a uma alimentação saudável, não por não quererem, não por... Simplesmente que não podem. Então, vamos pensar no Brasil, num contexto geral, né? Mas, se bem que alimentos saudáveis, como hortifruti, verduras, essas coisas, não são tão caros, né? Então, está ao alcance da maioria das pessoas. Cara, que legal esse tema, tá? Eu estudei em faculdade pública e a gente teve muito essa aproximação da comunidade, principalmente aqui em Floripa. Então, tem essa questão de muitas pessoas... É meio que uma desculpa, vai, que alimento saudável é mais caro. Pode até ser que alguns alimentos, se você for pensar, vou comprar goji berry. Nossa, vai ser caro, claro. Mas, se você for comprar banana, compara um quilo de banana com um pacote de bolacha. Um quilo de banana vai sair mais barato? Sim. O principal problema da grande maioria da população é acesso à comida. Às vezes não tem como carregar, às vezes não está muito perto. Não é tão fácil chegar no supermercado. Aqui no Sul, a gente tem uma vantagem muito grande, né? Mas, imagina lá para o Norte, Nordeste. Não é tão fácil, realmente. E aí, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que aprender a trabalhar com o que aquela população tem de acesso a alimentos. E aí, isso tem muito na saúde pública, né? Eu tenho algumas grandes amigas que trabalham na saúde pública e elas... É um problema que elas têm que enfrentar todo dia. Eu preciso fazer essa pessoa comer vegetal. Ok. Mas ela mora lá no morro e lá em cima não chega vegetal. Como é que ela vai comer? Se ela é velhinha, se ela não consegue carregar. E aí, o que eu faço? Ah, mas aí, peraí. Enfim, eu acho que isso aí também já é uma exceção. Porque tu mora lá no morro, mas lá no morro chega o chifre de salada. Chega. Chega pizza. O delivery tá ajudando hoje em dia, vai. O delivery tá ajudando bastante. Vamos bolar aqui, vamos ter uma ideia. Acabei de ter uma ideia, uma epifania. Vou chamar a Carol aqui, a nossa Nutri, pra desenvolvermos um aplicativo, um app de entrega só de comida boa. Só de... Tem muita gente nas próprias comunidades que fazem isso, tá? Um iFood só de verduras. Que começam a se organizar pra levar essas comidas lá pra cima. Aqui em Floripa tem muito, eu já vi alguns. Isso é muito legal. O que permite que essas pessoas tenham acesso à alimentação saudável que a gente quer que elas tenham. Aham. Ó, eu lembro, eu sou muito fã do Ariano Suassuna, né? Eu lembro, eu vi um vídeo dele uma vez, assim, em uma dessas palestras, quando ele era vivo, que ele ria, assim, ele brincava, ele falava assim, ah, cara, pessoal, todo mundo dizia pra eu comer verde, pra eu comer verde. E eu falei simplesmente assim, ó, cavalo come capim e só vive 20 anos. Eu como carne, eu já tô aqui com 80 anos. Como é que é essa relação, Carol, de comer verde, de comer a proteína animal, enfim? Muito legal esse tema. Tava falando hoje de manhã com uma amiga minha sobre isso. Hoje em dia tem muito vegetarianismo, veganismo, atendo bastante, inclusive. Mas vamos lá. Tem uma questão ambiental, que é muito legal, que realmente diminui o consumo de água. Que vai além da alimentação. Vai além da alimentação. E realmente isso faz muito sentido. Sim. Mas se a gente for pensar em questão de saúde, isso é um grande mito. de que ser vegetariano é mais saudável do que ser onívoro. Comer de tudo. Isso é mito, tá? Vamos começar por aí. Fato é que, se eu tiver um alto consumo de proteínas, principalmente proteína animal, que vai, consequentemente, estar relacionado com gordura saturada, porque eu tenho muito mais gordura saturada em proteína de fonte animal, junto com baixo consumo de frutas, vegetais e fibras, aí eu vou ter um problema. A gente não pode comparar essa alimentação com a alimentação de uma pessoa que consome carnes, proteínas animais, vegetais e fibras. É totalmente diferente. Isso que a gente tem que entender. Não posso comparar uma pessoa que só come carne o dia inteiro, que não come fibra nenhuma, com a pessoa que é vegetariana. Sim. Não tem comparação. É muito extremo. Sim. Mas a gente consegue ter uma saúde muito boa consumindo carne, frango, ovos, proteínas vegetais que vão estar presentes, principalmente leguminosas, e aí a gente vai colocando os vegetais no resto do dia também. Os vegetais, veja, isso é uma pergunta de um afegão médio, que não entende de nutrição, entendeu? A gente vive uma era da industrialização das coisas, de conservantes, de aditivos nas comidas. Então, assim, hoje, mais do que nunca, é necessário você balancear, né, Carol? Tipo, ah, beleza, eu como aqui um industrializado, que eu ouço de todo mundo, que é um mal, que é um veneno. Quanto mais comida industrializada eu come, mais mal você faz ao seu organismo. Mas eu não consigo fugir disso, porque eu não tenho tempo, porque não sei o que e tal. Beleza, então é necessário equilibrar com esse alimento saudável. Sim. Vamos começar pela questão dos ultraprocessados, vai. Nem todo ultraprocessado é vilão. Me fala um aí que não é, pelo amor de Deus. Eu quero sair daqui agora e quero ir no Big comprar. Vou falar um muito fácil que talvez nunca tenha pensado. Whey. Whey. Whey é ultraprocessado, e aí? Todo mundo usa. É uma proteína, ela foi tirada do leite, foi transformada em uma outra coisa, é pó. Só que todo mundo consome, é um alimento processado. Então, pensando por esse lado, nem todo processado é ruim, tá? O problema é a gente aprender como incluí-los no nosso dia a dia e não depender somente deles. Isso, de forma equilibrada. De forma equilibrada. Não dá pra tu comer whey também, só whey. É. Então, eu vou usar as outras fontes de proteína, com certeza. Tava falando dos vegetais, esses dias, entrei numa discussão no Instagram, o pessoal adora discutir no Instagram, né? Eu deposto. Mas eu gosto muito... Galerinha da lacração. Nossa, e eu gosto muito de trazer referência, pra mostrar que aquela informação tá saindo da minha cabeça. Sim. Isso é bom. E aí vieram discutir comigo justamente isso. O argumento era, da pessoa, essa história de querer colocar vegetais no começo do processo, é perda de tempo pra uma pessoa que não consegue nem fazer o básico. E aí eu comecei a bater numa tecla que pouca gente fala, tem sido muito discutido hoje em dia, que é a saúde intestinal, que eu já dei uma mencionada antes, uma pincelada. A gente tem falado muito mais disso. Cada vez mais a gente entende que a saúde intestinal é essencial pro bom funcionamento do organismo. Porque se o teu intestino não tá bem, tu pode comer... É aquela história que eu falei do triptofano. Pode comer, mas tu não vai absorver. Entendi. E os vegetais... O teu organismo lá dentro tem que estar pronto pra receber e pra distribuir esses nutrientes da forma correta, né? Sim. Não adianta pegar ali e passar ali como se fosse um triturador. Exatamente. Exatamente. A gente pode falar do básico dos vegetais, vai, que eles vão fazer o quê? Vão falar que tu tá querendo emagrecer. Eu preciso dos vegetais que eu preciso encher espaço no teu estômago. Por que tu olhou pra mim quando falou assim, tá querendo emagrecer? Sentiu uma certa... Sentiu uma certa moda. Ela pegou e olhou pra mim assim, ó. Ela fez a cabeça assim, ó. Um exemplo. Tá querendo emagrecer? Não, tô... Brincadeira. Eu tô querendo emagrecer. Tô precisando. Então, vamos falar que a gente precisa de um déficit calórico pra emagrecer. Isso é verdade, tá? A gente precisa gastar mais do que consome. Matemática básica, vai. Mas aí, como é que eu faço isso acontecer? Eu preciso te dar alimentos que tenham uma densidade calórica menor. Que eles tenham mais volume e menos caloria. Sim. Pra isso, os vegetais. Porque senão, se eu te dar um prato de almoço que tenha só arroz e carne, pra tu ficar saciado, tu vai ter que comer muito mais arroz e carne. Então, a gente coloca os vegetais. Tô dando uma simplificada básica aqui nos vegetais. Sim. E ali, eles vão ocupar espaço no estômago. Um brócolis, uma rúcula, um negócio ali e tal. Pra que você se sinta saciado. Essa é a função que a galera que quer emagrecer pensa de primeira nos vegetais. Mas vamos deixar isso de lado. Eles são uma fonte muito importante de micronutrientes. Essas vitaminas e minerais que a gente tava falando. Como eu falei da própria questão do triptofano, eles vão agir como cofatores e coenzimas dessas reações. Então, às vezes, eu preciso transformar um triptofano em serotonina. Se eu não tiver zinco, eu não vou fazer. Eu preciso ter. Quando eu tenho a deficiência, eu vou ter esses processos. Um conjunto de nutrientes que precisam ter no teu organismo, no teu intestino, pra que aquele novo nutriente que tá entrando seja distribuído da forma correta. Exatamente. Bom, outra coisa que os vegetais são importantes. A gente tem um grupo muito especial de seresinhos que vivem no nosso intestino, que são as bactérias. Sim. Na verdade, na verdade, a gente tem mais células de bactéria no nosso organismo do que nossas células próprias, tá? A gente, basicamente, somos bactérias ambulantes. Dentro do nosso intestino, essa microbiota tem um papel muito importante. Elas vão fazer parte da nossa digestão e também vão ajudar na absorção. Parte do que a gente absorve depende de processos que elas vão fazer. E o que a gente precisa fazer pra manter uma microbiota saudável? O que que é isso? Pra manter bactérias boas vivendo ali e não bactérias ruins. Eu preciso alimentá-las da forma correta. Quando eu começo a tirar vegetal, tirar fibra e colocar só proteína e, principalmente, muita gordura, principalmente saturada, eu vou começar a aumentar o que a gente chama de bactérias patogênicas. Essas bactérias patogênicas, elas vão ter um efeito super negativo. Muito fácil descobrir. Aquela pessoa que tem muitos gases, fica estufada o dia inteiro, uma galera que tem gastrite, refluxo, isso já tá me mostrando que ela tá com um processo digestivo bem comprometido. Então, a chance dela ter uma desbiose intestinal é grande. E a chance disso estar afetando outras partes do organismo dela é muito grande. Quando você fala de gordura hidrogenada, já me vem na cabeça de cara. Margarina. Ih, isso aí. Margarina, sorvete, essas coisas, eu acho que tem, né? Então, vamos lá. Isso tá um negócio no Instagram, tá? Um bolorô. Um bolorô. Vamos lá. A margarina, ela foi criada lá nos anos 1900 e pouco, vai. E no começo, ela realmente tinha muita gordura trans. Realmente. Tanto que se falou por muito tempo que era pra consumir manteiga e não margarina. Hoje em dia, primeiro que aconteceu uma mudança na composição das margarinas, tá? Então, hoje em dia, elas usam muito gorduras vegetais. E essas gorduras vegetais, elas têm um potencial anti-inflamatório muito legal, porque basicamente são gorduras insaturadas. E quando a gente coloca na balança... Novidade pra mim isso aí. Então. É, até pouco tempo atrás isso... Muito bom, muito bom saber disso. Isso foi... Eu não consumo margarina, mas legal saber disso. Eu também não consumo porque eu não gosto do gosto. Eu também não gosto. Aliás, não tem gosto nenhum. É. Mas, se eu estiver falando, e aqui eu tô falando de referência científica, tá? Eu não tenho como falar pra ti que é melhor consumir manteiga quando eu tenho várias referências bem robustas que mostram pra mim que colesterol e triglicerídeo diminuem em pessoas que consomem margarina. Caraca. Isso é um negócio que é novo pro mundo da nutrição. Por isso que eu tô falando... Tá um rebuliço no Instagram isso aí, porque toda hora alguém começa uma discussão e aí eles vêm, geralmente, com um papo bem raso, digamos assim, de... Ai, mas olha a quantidade de ingredientes que tem na margarina comparado com a manteiga. Tudo bem. Pode ter mais ingredientes. Mas coloca no estudo. Desculpa, eu recebi uma mensagem aqui. Eu tava vendo o que você tava falando e eu imaginei uma thumbnail lá no teu Instagram assim, consuma margarina. Meu Deus, tu imagina o rolo que vai dar isso? Então, eu nunca fiz o post falando consuma margarina. Geralmente eu trato isso nos stories que é mais fácil de argumentar. Mas é só tu pegar qualquer nutre que falou isso no Instagram. O post tem mais de mil comentários. Uma galera metendo pau e outra galera falando bem. É, aqui a gente tem um problema que é o seguinte. Muitas pessoas não conseguem ter acesso à alimentação. Beleza, são casa a parte. Outras pessoas conseguem, mas não fazem. Outras pessoas, elas simplesmente não se informam direito. Sim. O brasileiro, e aí vai uma crítica, eu me incluo nisso, né? Eu tenho evoluído ao longo dos anos, até porque desde criança eu trabalho no rádio, então eu aprendi com grandes radialistas a tu buscar essa informação correta. Porque assim, as pessoas querem acreditar em algo. Se tu fizer um vídeo hoje, se tu fizer um vídeo hoje, né? Ah, toda ali, toda profissionalzinha mostrando ser um excelente nutricionista, não sei o que tal. E tu diz assim, ó, coma merda, por exemplo. As pessoas vão dizer, cara, tem que comer porque a Carol falou e porque não sei o que. Elas não... Mas qual que é a referência disso? Qual que... É uma loucura. Sim. E aí vamos entrar em alguns pontos muito importantes. Primeiro que eu sempre falo no meu Instagram. Ser humaninhos, duvidem até do que eu falo. Vão atrás, por favor. Porque é o que eu falo na verdade absoluta. E o pessoal sempre fala o seguinte, ah, porque tem artigo pra tudo. Tem. Agora, não é ter artigo pra tudo. É ter um artigo que tem uma metodologia científica boa. E de metodologia científica o brasileiro não entende nada. A população não sabe o que é isso. Porque não se aproxima da ciência. E isso é parte culpa da ciência em si. Porque dentro das faculdades isso também não chega pra população. Então, ó, eu vou te fazer um parênteses aqui pra falar sobre isso. Uma das grandes broncas que eu tenho com o meio científico é isso. Ele não se faz entender a população que é praticamente semi-analfabeto. Sim. Entendeu? Então, tipo, como é que a minha mãe, a senhorinha, que, coitada, ela só sabe pegar no WhatsApp e mandar pra mim por áudio. E não sei o que. Como é que ela vai entender um artigo científico que fala de não sei o que, dos triglicerismos? Cara, eu acho que isso acontece muito também, aconteceu muito também com o meio político. E a Jovem Pan tem contribuído muito com isso. Mas assim, ó, esses grupos, né, essas áreas, áreas da ciência, da medicina, da tecnologia, eles não se comunicam com o povo. O povo não entende o que que é, cara. Sim. Entendeu? Aí um desinformado vai lá, pega uma coisa bem genérica e sai falando aí, eu ouvi lá, não sei aonde e tal. Mas tá, qual que é o artigo científico? Qual é o estudo? Agora, na pandemia, a gente viveu muito isso, né? Tipo, há uma parte da população que é negacionista, que não quer tomar vacina, enfim, tal. E que duvidam da ciência, mas acreditam, por exemplo, eles duvidam da ciência na vacina, mas acreditavam na ciência, acreditavam que a cloroquina servia sem comprovação. Sim. Entendeu? É uma doideira. Então, tipo, quando alguém chega pra mim, ele me fala, até desculpa o desabafo aqui, é porque eu não suporto mal informação, entendeu? Então, tipo assim, quando alguém chegava pra mim, ah, não, que tu não tem que tomar essa vacina porque uma menina de 18 anos morreu, que não sei o quê, mas assim, querido, onde é que tá essa notícia? Onde é que tá o atestado de óbito dela? Não, porque essa vacina não serve. Quem tá grávida, as crianças vão nascer com defeito. Assim, onde é que tá o estudo científico que mostra isso? Entendeu? Então, é esse hábito que a gente tem de querer acreditar em alguma coisa, mas aí tu acredita naquela, é uma verdade personalizada. Tipo, eu acredito naquilo que me convém. Exatamente. Eu acredito naquilo que me convém. A Carol tá dizendo que comer manteiga é bom, mas eu não acredito nisso. Então, não me convém, eu não vou acreditar. Exatamente. E eu costumo falar o seguinte, a tua opinião pouco importa, bicho. O teu corpo vai funcionar de uma forma só, se tu acredita ou não acredita. Eu falava esse final de semana, falava no final de semana com a minha esposa sobre várias questões, envolvia questão religiosa, e eu falei exatamente pra ela isso em outras palavras. Falei assim, amor, o que você acredita, o que você deixa de acreditar, a tua opinião não importa. O que importa é o que você faz. Exatamente. Eu posso acreditar que comer melancia me faz bem, mas eu só como carne, entendeu? Aí eu só me alimento de coisa de gordura hidrogenada e tal, mas eu acredito que melancia emagrece. Tá, mas tu tá comendo melancia, filho? Não tô. O pessoal vem muito do argumento da individualidade, mas eles extrapolam esse argumento. Uma coisa, eu vou te dar um exemplo de individualidade. Trabalho muito com saúde intestinal. É a pessoa que fica, que tem refluxo comendo pepino. Tu sabia disso? Não. Um monte de gente tem refluxo comendo pepino. Tem refluxo comendo pepino? Não. Eu também não. Tem um monte de gente que tem. Isso é individualidade, tá? Mas que loucura é essa? É, isso é individualidade. Agora, falar o seguinte, porque pra mim a manteiga é melhor do que a margarina. Cara, só se for no gosto, daí eu concordo contigo. Mas quando eu coloco no estudo, um estudo bem feito, uma metodologia bem feita, não tem como. Tá mostrando pra ti que triglicerídeo e colesterol diminuiu. E como é que eu vou pegar uma pessoa com dislipidemia, com colesterol lá em cima, com triglicerídeo lá em cima, e uma pessoa que come muita manteiga, por exemplo, como é que eu vou falar pra ela continuar comendo manteiga? Uma coisa é ela comer uma pontinha de faca por diante. Ela vai comer meio tablante. O que eu percebo é que, por exemplo, nesse teu mundo da nutrição, que envolve a ciência e tudo, estudos que apontam isso, não tem espaço pra achismo. Ah, eu acho que, ah, eu acho que, eu ouvi dizer que, não, não tem isso. É estudo comprovado. Eu queria te perguntar uma coisa, que isso aqui eu tiro da minha cabeça, assim, uma doideira, né? Eu gosto muito de carne. Acho que tu gosta de carne também. Eu queria saber da gordura animal. Causa muito mal? Porque, assim, eu tenho na minha cabeça que tudo que é derivado da natureza, que é derivado, como é que eu vou te falar? Que não é industrializado. Eu tenho a impressão de que não faz tanto mal quanto algo industrializado, se a gente fizer essa comparação. Porém, eu acho que se comer em excesso também, porque eu adoro uma costelinha ali, uma coisinha assim, sabe? Uma picanhazinha maturada. Quem que não gosta? Sim. Então, esse é o discurso naturalista que eu te falei. Que é tudo que é natural é bom. É? Não. Não é tudo que é natural é bom. Tem problema eu comer carne? Não, tem problema eu comer carne. Tem problema eu comer gordura saturada? Não. Desde que não em excesso. A gordura saturada é a manteiga, por exemplo. Mas aí, eu acho que falta essa noção de saber qual que é a porção que eu posso comer. Entendeu? Vou te ser bem sincera. Vamos focar em não exagerar. Isso. Tudo que é exagerado é demais, tá? A OMS recomenda 7, 10 gramas por dia de gordura saturada, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essas recomendações, elas variam de acordo com cada instituição que tá dando a recomendação, tá? A OMS tem uma, tem o Colégio Americano que tem outra, o Europeu tem outra, mas vão ficar ali 10 gramas, vai. Tá? Vamos tentar... Quanto que são 10 gramas? Tu não sabe? A galera geral não vai saber. É não exagerar. É uma pequena poçãozinha. Exatamente. Como é que não exagera? Não come carne vermelha todo dia, em todas as refeições. Dá uma variada. Não precisa comer a gordura da picanha. Pô, eu falo isso, isso aí é chutar o balde lá longe. Pra que comer a gordura da picanha? Eu gosto, doutor. Mas eu gosto, Carol. Mas eu gosto, Carol. Não faz isso comigo, que eu gosto da gordura da picanha. Aí, vamos lá. Daí entra na outra boazinha. Beleza. Come a gordura da picanha. Mas não come todo dia. Ah, isso. Até porque picante tá caro. Tá muito caro. A carne tá muito cara. E, assim, eu tinha uma dúvida, eu pensava assim que, ah não, se eu comer carne com gordura, por ser natural, por vir de derivado animal, não sei o que e tal, não vai me fazer bem, não vai me fazer mal como, por exemplo, comer sorvete. É uma coisa que eu não curto muito sorvete. Mas, então, eu acho que parte tudo do princípio do equilíbrio. Cara, assim, o que é legal falar contigo, a gente tá falando de nutrição, mas envolve várias coisas no teu dia a dia, que é a questão psicológica. E essa questão do limite, do equilíbrio, é em tudo na vida, né? Não é só na alimentação. Você não pode ser fanático por um clube de futebol, você não pode ser fanático por política, você não pode... Quer dizer, você pode, se você quiser, mas não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Então, nada demasiadamente, até amar uma pessoa, gostar demais, sei lá, você que tem uma namorada, um namorado, e você é apaixonado. Meu Deus, eu não vivo sem fulano de tal. Não faz isso, bebê, não faz isso. Ouve o pai, entendeu? Você não pode dar amor demais pra uma pessoa, mais do que você tem por si. Então, eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, né, Carol? Eu falo muito isso pros meus pacientes. O problema geralmente tá onde? Final de semana. Por quê? Porque eu faço a dieta de segunda a sexta até meio dia, né? Porque depois cestou. E aí cestou até domingo à noite. E aí, nesse tempo, eu chuto o balde, mas de um jeito absurdo. Então, eu costumo dizer o seguinte, chuta o balde, mas chuta ele do teu lado, porque tu vai ter que buscar de qualquer jeito, cara. E é tu que vai buscar, ninguém vai buscar por ti. Outra thumbnail aqui pra gente, não cestarás. Não cestarás. Nathalia, nunca mais cestarás, tá, querido? Principalmente no que se diz respeito à alimentação. E assim, ó, vamos fazer alimentação diferente no final de semana? Vamos? Ninguém precisa ser, ai, vou fazer a dieta toda perfeita no final de semana. Se você tiver um objetivo, talvez, de virar fisiculturista, beleza. Se você tiver um objetivo mais estético, onde você precisa realmente regrar mais, ok. Se o seu objetivo não é esse, vamos fazer o seguinte, vamos tentar manter a alimentação mais parecida com a semana. Uma alimentação boa, por favor. E aí a gente faz uma, duas refeições muito diferentes, bebe umas três tacinhas de vinho, talvez umas três cervejinhas, equilibrado. Agora, começar o dia com um pratão de panqueca, meio dia uma lasanha, à tarde um meio bolo de chocolate e à noite 15 fatias de pizza, não vai dar. Isso aí desequilibrou geral. Agora, faz um café da manhã bonitinho, um almoço legal, um café da tarde beleza, aí tu vai jantar uma pizzazinha com uma cervejinha e um vinho, aí tá equilibrado. Cara, tu me ativou aqui vários gatilhos aqui, falou de vários assuntos aqui, eu fiquei pensando aqui, eu quero te perguntar tudo sobre, mas eu já quero falar de uma coisa que eu acho que rola muito no meio, que eu queria saber de ti. Essa procura da Nutri por uma questão estética, rola muito isso? Rola, rola, rola. E eles assumem isso, assim, não, não, é porque eu quero, porque só pra complementar, essa questão estética termina implicando às vezes em outros fatores, que é o seguinte, o cara, ele toma tudo pra emagrecer. Sei lá, anabolizante, o cara era quatro, aí o cara disse, ó, você tem que ter um remédio da China, eu já caí nessa, depois eu vou te contar, eu já caí numa dessa que passei mal, que meio desse, eu me senti péssimo, depois eu vou te contar, rola muito isso da questão estética? Rola, rola, mas nem sempre eles falam pra mim de cara, até porque hoje em dia, eu tô até escutando um podcast hoje em dia sobre isso, sobre a política do eu preciso me amar a qualquer custo, e eu não posso querer mudar nada em mim por causa disso. Então, às vezes a pessoa chega no consultório pra mim, e aí eu pergunto, qual que é o teu objetivo? Ela fala tudo, e aí no final eu pergunto, tem algum objetivo estético? Ah, eu tenho, eu queria emagrecer. Cara, a pessoa deixa pra falar isso pra mim por último, porque ela tá com vergonha de me falar que ela quer emagrecer. Ela tá com vergonha de me falar que ela quer ganhar músculo. Porque hoje em dia, às vezes, isso virou um pouco de, virou um tabu tu dizer que tu quer emagrecer. Eu, eu já tive muito problema com imagem, tá? Eu, na verdade, eu fui fazendo nutrição porque eu tive anorexia na adolescência. Ah, é? Por muitos anos eu tive um problema sério com a minha imagem. E hoje em dia eu entendi, como eu transcendi essa parte. Então, olha só, só um adendo aqui, olha pra aquela câmera ali, a nossa nutricionista linda, bela e formosa, ela teve um problema com aparência. Se uma menina dessa, se uma mulher dessa teve problema com aparência, eu vou me matar. Eu vou sair daqui, vou descer rolando o Morro da Cruz. É porque não tem a ver com como as pessoas te veem. É como você se enxerga. E isso, aí entra a parte comportamental que a gente falou. Então, eu costumo dizer que não tem problema você querer emagrecer, ganhar massa muscular, ter um objetivo mais estético. Você só não precisa se odiar durante o processo. A gente vai fazer isso de uma forma mais tranquila, pra não te colocar também numa compulsão, num transtorno, porque muitos transtornos vêm dessa obsessão por corpo. Ele vira o ponteirinho e não volta mais. Exatamente. Às vezes eu sinto isso, tá? Às vezes eu sinto isso no consultório, quando a pessoa tá muito... Ai, que eu tô agoniada, porque eu consegui tanta coisa, já perdi tanto peso, eu tô com medo de voltar. Eu falo, opa, calma. Dá uma segurada, respira fundo, que não é bem por aí. Menos estimado, menos. Exatamente. Vamos dar uma segurada, porque às vezes eu sinto isso chegando, e é bem nessa hora que eu dou uma forçada pra pessoa, se ela não faz terapia, pra ela ir pra terapia. Porque ela vai cuidar disso lá. Mas, é bem isso que eu falei, assim, é como você se enxerga. Se você não se vê da forma como você gosta, não vai estar satisfeito. E isso não quer dizer necessariamente que você se odeia. Eu passei por um processo de emagrecimento, perdi, sei lá, uns 10 quilos, assim, tipo, de boa, treinando, correndo. Eu sou relaxado, eu não faço a dieta que eu devia fazer, assim, mais equilibrado. Mas também não ando comendo besteira. Eu creio que... Eu nunca fiz exame, outro erro. Devo procurar uma medicina do esporte, qualquer coisa. Mas eu emagreci, e quando eu não tava como eu tô hoje, eu dizia assim, não, eu vou fazer isso, não é pensando na beleza, não é não sei o que, cara. Quando eu emagreci, parecia que eu tinha rejuvenescido. Parece que eu rejuvenes... Eu encontro várias pessoas que não me viram. Ah, enfim, por causa da pandemia, a gente se afastou um pouco das pessoas. Não tem mais tantos eventos e tal. De vez em quando eu encontro uma pessoa e falo assim, caraca, Almir, parece que tá mais novo, cara. O que aconteceu contigo? O que tu fez? Aí eu assim, emagreci, cara. Emagreci, sabe? E aí me tinha cara no início da pandemia, comecei a correr, comecei a fazer vários exercícios, tipo, eu pratico boxe, jiu-jitsu, enfim, pedalo. E como aquilo me fez ver, quando eu emagreci, mudei um pouco a alimentação e botei na minha rotina os exercícios, como eu percebi que eu tava no fundo do poço. Olhando pra trás, assim, depois eu vou te mostrar uma foto minha aqui. Como eu era antes e como eu tô hoje, tu vai dizer assim, caraca, velho. Eu tô ligado que eu acho que tu deve acompanhar várias transformações, né, dos teus clientes. Mas como isso me deixou bem, e até a minha autoestima, não que eu desse tanta importância pra isso, assim, tipo, ah, de como a Carol vai me ver, como as pessoas tão me vendo. Eu sempre fui um cara assim, meio porra louco. Ah, pô, foda-se, tô aí aí. Mas, contribui, contribui. Profissionalmente eu melhorei. Em casa eu melhorei. Melhorei no sentido de que, assim, pô, eu não tô mais aquele cara cheio. Sabe, não conseguia amarrar o tênis, não conseguia subir uma escada, né. Eu moro no décimo andar, uma vez eu tive que subir a escada, faltou luz. Meu Deus, eu cheguei no meu apartamento, eu não sei que eu ia morrer, entendeu? É, isso tem muito mais a ver com os teus hábitos do que propriamente com como o teu corpo estava, assim. Porque, na verdade, o que acontece com o teu corpo acaba sendo, muitas vezes, vamos lá, existem exceções, tem pessoas que têm doenças por isso, mas o resultado desses hábitos, na pandemia isso aconteceu com muita gente. Então o pessoal acabou ficando no fundo do poço, por quê? Parou de fazer atividade física, o comportamento deu uma zoada, começou a comer muito, começou a ganhar peso. Pra mim funcionou o contrário, quando iniciou a pandemia eu acelerei a questão física, porque eu fiquei com medo de ficar doente e tal. Ah, que legal. Olha, cara, isso, eu acho que nunca tinha, ninguém me falou isso até agora. Não, foi, assim, ó, fala rapidinho, eu já contei aqui outras vezes no podcast, mas quando começou a pandemia, eu tinha começado a treinar no início do ano, quando começou a pandemia, fechou tudo, não sei o que, a gente achava que era 15 dias, aquela história toda, né. Aí, esse Morro da Cruz ficou abandonado, a cidade ficou abandonada, assim, sabe, parecia, eu sou a lenda do Will Smith, assim, e eu subia, eu vinha, de moto, o carro, deixava meu carro lá no pé do morro e subia a pé. Eu já subia esse Morro da Cruz correndo 12 vezes, né, a pé, e já subi 21 vezes de bike. Então, eu amo fazer isso, assim, é algo surreal. Então, quando eu, eu comecei com 1km, 3, 3km, 5km, aí eu cheguei a correr 22km, agora eu participo de prova, então, assim, a pandemia, é até mal falar isso, parece que a pandemia me fez bem, eu me sinto mal, me sinto culpado por falar isso, mas a pandemia, nesse sentido, ela me ajudou, porque, assim, eu cheguei num ponto ali que eu fiquei realmente com medo, eu sou um cara muito pra cima, alto astral, fiquei com medo de entrar em depressão, porque eu via tudo ao meu redor. E as pessoas se afundando nisso aí, só em casa, na frente da televisão, comendo pizza e não sei o quê. E, nesse sentido, no início da pandemia ali, eu tive um estalo, assim, de que, olha, eu preciso fazer exercício. E aí, a partir de lá pra cá, eu tenho, aí tem horas que eu engordo 2kg, emagreço 2kg e tal, e agora eu tô tentando dar uma emagrecidinha pra chegar no Projeto Verão, né, 2021, 2022. É, então, hoje em dia, tem muito, fala-se muito sobre gordofobia, né, vamos lá, esse é um assunto muito, muito, muito sensível, que eu tô muito cuidado pra falar nas minhas redes sociais, porque é o seguinte, ninguém precisa odiar alguém porque a pessoa é gorda. Não, gente, pelo Senhor Jesus, eu quero que aquela pessoa se sinta bem, é isso que eu quero que ela se sinta. Agora, o que eu não posso falar é o seguinte, o pessoal reclama muito que se trata a obesidade como uma doença, né, eu vou te explicar por que isso acontece, de um jeito bem simples, a quantidade de gordura corporal, quanto mais elevada ela é, maior é o nível de inflamação do corpo. E aí vai influenciar várias outras áreas. Não quer dizer, necessariamente, que você precisa perder peso pra ser mais saudável. Mudando seus hábitos, meu, isso já vai melhorar muito. Come melhor, vamos dormir melhor, vamos fazer atividade física. Agora, diminuir um pouco a quantidade de gordura corporal vai diminuir a inflamação. É por isso que a gente bate nessa tecla, entendeu? Não quer dizer que você precisa virar Gisele Bündchen. Não, não é isso. Ninguém tá falando isso. A gente só tá falando que mais gordura corporal também quer dizer um pouco mais de inflamação. É, essa questão da gordofobia é um assunto muito delicado, realmente. Vários assuntos são delicados, né? Mas, por exemplo, no caso da gordofobia, a pessoa que tá acima do peso, né, ela já tá com autoestima baixa na maioria das vezes, tá mal, e aí, tipo, ela tem, sei lá, uma amiga tua não quer sair contigo porque ela não quer botar aquele vestidinho que antes servia pra ela e que hoje não serve mais, e aí fica naquela dificuldade. Então, tem um fator psicológico aí também. Então, emagrecer, se alimentar bem, fazer exercícios, não vai te fazer mal de jeito nenhum. E aí tem aquela coisa, lembra que eu te falei que antes o problema psicológico é uma questão química no cérebro? Sim. Essa inflamação, ela vai influenciar. Então, às vezes, a pessoa acaba piorando o caso de depressão por causa disso. Hoje em dia, tem muitos influenciadores que são gordos e botam o corpo mesmo. Cara, isso é muito importante. Porque isso faz as pessoas perceberem, beleza, eu sou gorda, mas é, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso comer melhor, eu posso treinar, eu posso fazer tudo. Então, mas aí não tem uma complicação nisso? De que aí tu normaliza aquilo ali? É, essa é a parte delicada. Essa é a parte delicada. Porque, assim, tipo, ah, tudo bem, tu é gorda, enfim, tu tá acima do peso, tu se sente bem, bom, legal que tu faz isso. Mas aí, eu acho que tu não pode querer passar isso a imagem que isso é o correto. É, assim, ó, eu vou te dizer que a grande maioria dos influenciadores mais gordinhos que eu sei, gordinhos não, velhos não gostam quando a gente fala assim, que são gordos que eu sigo, eles pregam muito isso. Que não é pra você parar de se cuidar, não é pra você parar de se alimentar bem, não é pra você parar de fazer atividade física. O que acontece? Lembra que eu falei que tem muita gente que acaba ficando acima do peso porque tem um problema de saúde? Essas pessoas vão ter realmente dificuldade de perder, tá? Mas quando você melhora os hábitos, a perda de peso, ela vem como uma consequência. É, porque esses influenciadores aí que você tá citando, por exemplo, não é por, eu tô falando isso, não é por uma questão estética, é por uma questão de saúde. Exatamente, e é isso que é muito, por isso que eu falo que é delicado. Gente, não me odeiem, por favor, eu tô falando só coisa de ciência aqui. A gente não fala isso porque as pessoas, porque a gente acha feias ou que não se encaixa, não, pelo menos da minha parte não é isso. Mas é uma questão de saúde. Fato é que quanto mais gordura corporal a gente tem, maiores são os riscos de doença. Não quer dizer que você vai desenvolver, mas tem mais risco. Fica mais propenso. Fica mais propenso. É, o... A gente ouve falar assim, ai Carol, você é tão doce, você é uma menina... Almir, você é um cara tão doce. Vamos falar do grande vilão chamado açúcar. Tá, vamos lá. E sal, vamos falar de açúcar e sal. Porque eu acho que, aí entra aquela história do equilíbrio, mas assim, ó, tudo, tudo... Não sei você, mas eu adoro coisa doce, sabe? Eu adoro coisa, pudimzinho de leite da mãe. Tu é mais o doce do salgado? Ai, sei lá, cara. Eu acho que eu sou mais do salgado. Porque eu não gosto de sorvete, eu não gosto de bolo, não tenho o hábito, assim, de comer bolo e tal. Mas quando eu como, dá uma saci... Sabe, aquela que me sacia, assim, aquela coisa gostosa. Mas eu não sou muito, não, assim... Isso é uma pergunta que eu faço durante a minha anamnese na consulta. Eu pergunto pra pessoa se ela é mais o doce do salgado pra saber o que é que eu vou focar no plano. Às vezes a pessoa fala pra mim que é mais o doce, daí ela fala, ah, mas aí chega final de semana, eu como um doce e eu exagero. Aí eu falo, tá bom, vamos lá. Vamos ver o que tu come durante a semana. Não tem um doce. Não tem nada, tem zero. Aí fica aquela demanda reprimida, final de semana ela detona. Aí o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de colocar lanches que são doces. Então a gente vai lá, faz uma panqueca de banana, faz uma crepioca doce, faz um iogurtezinho com whey, o whey já é bem docinho, uma vitamina, por que não? Aí a galera fala, nossa, isso aqui tá me suprindo demais. Mas vai suprir mesmo, porque é doce. O doce, ele não precisa ser lotado de açúcar. Se você fizer bem feitinho, dá pra fazer um doce super proteico em casa. Panquequinha de banana, com pouquinho de whey, por que não? Iogurtezinho com whey, uma frutinha. A gente falou lá no início, seria mais ou menos assim então, só pra eu entender aqui, pra gente ilustrar. Por exemplo, eu tenho a necessidade de comer doce, porque me causa uma sensação boa. Só que eu não preciso ter uma baita de uma sensação, uma puta de uma sensação. Eu posso ter sensaçõezinhas durante a semana. E aquilo precisa ser, é isso? É isso. E também tem a questão de adaptar o paladar, né? Brasileiro tem um paladar doce e salgado, ao extremo, ao extremo. Tanto que sempre que tu vai num café da vida, numa confeitaria da vida, as tortas vão ser, na grande maioria das vezes, muito doces. Eu acho muito doce, por exemplo. Passei por isso, Dizia, recente. Até cheguei a deixar o bolo lá, porque era muito doce. Então, mudar, fazer essa mudança de paladar, é muito importante. Tem pessoas que chegam com um paladar muito doce, ou muito salgado, pra mim. E a gente vai tentar fazer essa mudança. E aí, vamos lá. Tem autores que falam que essa mudança acontece depois que você apresenta aquela comida diferente, aquele sabor diferente, oito vezes. Outros falam 16, 32, enfim. Vai aumentando. Fato é que tu precisa repetir aquilo. Vou te dar um exemplo. Café. Café. Tem uma galera, eu, por exemplo, até uma boa parte da minha vida, eu só tomava café com leite adoçado. Depois eu comecei a tomar café preto adoçado. E eu falei, gente, não preciso mais de café preto adoçado. E eu comecei a mudar. Hoje eu não consigo tomar café preto adoçado. É só preto puro. Eu também tomo puro. Então, eu fiz essa mudança de paladar. Dá pra fazer. É como a gente tá ensinando, por exemplo, uma criança a se alimentar. Tu vai dar um brócolis pra ela, ela vai cuspir de primeira. Na segunda vez ela vai brincar um pouquinho, na terceira vez ela já vai dar uma mastigada, e assim vai. Tem que ir inserindo no cardápio. Fazer. Eu gosto muito de fazer uma técnica, que é o desmame de coisas doces ou salgadas. Então, a gente vai diminuindo o açúcar no café. Aos pouquinhos. Se tu chegar e tirar do supetão, olha, tem pessoas que lidam bem com isso, tem pessoas que não. Então, eu tenho que fazer contigo, não uma consulta, uma consultoria. Eu preciso que tu faça um acompanhamento pra eu conseguir tirar os doces do meu filho. É, a gente vai fazer dos pouquinhos, entendeu? É muito mais fácil desse jeito. Mas o problema das pessoas é que elas querem fazer, isso é pra tudo, elas querem fazer a mudança de hábito do dia pra noite. Cara, a chance de dar certo é baixa. Assim, olha, mais uma vez o fator psicológico entra aqui. No meu caso, eu venho de uma vida muito humilde, de uma vida muito simples, que eu não tinha acesso aos alimentos que eu tenho hoje. Ah, sei lá, a gente queria comer um biscoito, uma bolacha recheada. E eu não podia na minha infância, né? De uma infância muito humilde. Eu também quero ficar aqui contando uma história triste. Mas, aí, quando eu cresci, me tornei adulto, sei o que tal, profissional, o cara começa a ganhar melhor. Aí tu começa a ter acesso. Ah, eu quero comer um McDonald's, eu posso comer um McDonald's. E aí, eu acho que ficou, tipo, uma demanda reprimida no cérebro lá. Tipo assim, ah, eu sempre quis isso, agora eu vou comer. Aí, por um tempo, eu agi dessa forma. E aí, depois, eu comecei a me tocar. Cara, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida, brother? Isso, isso é comportamento. Isso que eu falei que a gente conversa com a psicóloga. Só que doideira é essa que eu tô fazendo da minha vida? Beleza, não é porque eu posso comprar um Big Mac que eu vou comprar um Big Mac. Isso. Mas que bem aquilo vai me trazer, tipo, sabe? É entender que é uma demanda reprimida que veio lá de trás quando tu não tinha condições. Mas não necessariamente tu precisa comer aquilo todo dia agora. Assim, ó, eu resgato muito o meu passado quando eu tô com problema, quando eu tenho qualquer problema, assim, na vida. Ah, eu tenho um problema aqui na empresa, resolver alguma questão. E aí, a gente acha que tá num caminho sem saída. Porque rola isso. Aí eu resgato o meu passado lá, assim, cara, quando eu não tinha nada na vida que eu queria estar aqui, como é que eu faria? Eu queria qualquer problema pra resolver naquela época. Então, a questão alimentar, eu hoje olho pro meu passado, mais como uma forma de agradecer pelo que eu tenho hoje, ver o que eu evoluí. mas eu tirei esses fantasmas que eu tinha de que, ai, eu consegui a minha autossuficiência alimentar, agora eu consigo comer o que eu quero, sabe? Porque, pô, Brasil, a gente vive uma situação no Brasil, uma questão social, que é assim, ó, 110 milhões de pessoas nesse país têm insegurança alimentar. Isso me entristece muito. Isso me deixa... 30 milhões de pessoas passando fome que comem hoje, que vão fazer uma alimentação por dia, que não sabem... Sabe, isso é algo que me tira o sono, às vezes, sabe, Carol? Eu paro pra pensar que a gente tem tudo, a gente tem acesso, a gente tem uma vida boa. Só que, pô, como é que eu posso ser plenamente feliz se o meu semelhante passa fome, sabe? Isso é uma coisa que me tira, assim, essa questão alimentar do povo brasileiro. Então, eu evoluí a minha cabeça e eu tento hoje priorizar aquilo que eu sei que ou vai me fazer bem ou que não vai me fazer tanto mal, entendeu? Porque pra dar um equilibrado, assim. Até mesmo... Eu nunca fui de bebê muito, né? Mas eu sei como é que age o álcool no nosso organismo. Tá, vamos lá. Principal problema de pessoas que têm... Vou falar aqui de objetivo estético, que é o que geralmente o pessoal fala, né? Ah, quero emagrecer, quero ganhar... Ou quero ganhar massa muscular. Vamos começar contando que cada grama de álcool tem 7 quilocalorias, tá? Vamos estipular aqui? Carboidrato e proteína tem 4 quilocalorias por grama, tá? De proteína. Não é que é um grama de frango que tem 4. É um grama de proteína. Não, 100 gramas de frango tem uns 20 e poucos de proteína, tá? Só pra gente ter noção. Carboidrato e proteína, 4 quilocalorias por grama. Álcool, 7 por grama. E gordura, 9. Tá? Vamos colocar aí. É quase uma gordura em questão de caloria. Sim. É um negócio líquido. Vai que vai. Fácil. Flui rápido no corpo. Flui rápido. E aí a gente tem um problema também que quando a gente tá processando esse álcool, eu dou uma diminuída, uma cessada na síntese proteica muscular. Eu não vou entrar na parte do fígado, porque a parte do fígado todo mundo sabe o que vai acontecer depois se eu ficar enchendo a pança de álcool todo dia, né? Mas assim, quando a gente fala de músculo, ele vai dar uma diminuída bem radical na produção de músculo mesmo. Na síntese proteica muscular. E aí o que que acontece? A pessoa que tá lá querendo emagrecer, a pessoa que tá querendo ganhar massa muscular, não vai dar muito certo se eu beber muito. É, eu vou dar um exemplo de um amigo. Ele caminha todo dia. 8KM, gasta, sei lá, mil calorias por dia na caminhada de manhã. Ele cuida da alimentação. Mas aí chega um dia da semana que ele vai lá e toma um porre e aí emenda no fim de semana e tal. E ele não consegue ver evolução. Ele fala assim, como é que tu consegue? Homem, como é que tu emagrece e eu não emagreço? E ele treina até mais do que eu, se bobear, assim, caminha. O álcool tá impedindo dele... Pode ser duas coisas aí, tá? Pode ser o álcool em si, porque daí ele não consegue fazer essa síntese proteica de forma adequada, porque vamos combinar que encher a cara de uma vez só vai ser muita coisa pro corpo processar. E aí provavelmente aquela tua síntese proteica vai ficar inibida por um tempo. Mas vamos contar o seguinte, ó, 5 latinhas de cerveja. Ninguém bebe 5, geralmente a galera bebe mais, né? Se eu beber 5 latinhas, eu tô loucaço, pode chamar o SAMU. É, e vai dar uma. Eu bebo duas e já fico no brilho. Vai dar na base das mil calorias isso aí, tá? Caraca. 5 latinhas, ele tomou 24. É, entende? Então assim, ó, eu tenho 1,60 e 53, 52 quilos, não sei agora. E eu gasto em média 2.100 calorias por dia, total, com atividade física. Se eu beber 5 latinhas, já foi metade. Caraca. Tem que fazer essa continha, né? Tem que gastar menos do que consome se tu quer emagrecer. Eu adoro mostrar a continha do álcool pra galera no consultório. É? Porque daí o pessoal assusta. Depois tu faz um favor pra mim e manda no WhatsApp que eu quero espalhar. Eu quero espalhar pra todo mundo. Porque daí o pessoal assim, não, porque eu bebi, sei lá, 7 long necks ontem. Falei, tá aqui, tu bebeu 1.400 calorias. Caraca. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque assim, por ser líquido, tu acha que, ah não, é diurético, ah não sei o que e tal. Mas tem esse valor calórico alto assim, eu não sabia, tá? Não sabia. E assim, não vamos ser hipócritas, eu adoro beber, tá gente, por favor. Eu adoro um vinho, eu adoro uma brejinha também. Mas é a gente alinhar aquilo que a gente tá disposto a fazer com o nosso objetivo. Ah, eu quero ficar super musculoso, eu quero perder gordura, eu quero fazer isso. Indo pra festa três dias no final de semana, é como se tu tivesse remando contra a maré. Se a semana tem sete, aí tu faz dieta quatro dias e meio, porque acaba na sexta-feira. E aí, de sexta a domingo tu bebe, o conto não vai fechar. Não vai fechar, é simples. Ah, beleza. Ó, nós começamos esse assunto falando de açúcar, terminamos em álcool. Mas não falamos do sal. Sal. O sódio. E aí? O paladar do brasileiro é muito, muito salgado, né? Tanto que, geralmente... Aqui no sul mesmo, então? Muito. Os países, eles costumam suplementar iodo no daqueles produtos que aquela população mais consome, né? E o iodo tá suplementado no nosso sal no Brasil. Porque é onde a gente mais consome. A galera tende muito a perder a mão na hora de colocar o sal na comida. E isso tem uma questão de paladar. E aí que eu falei de adaptar o paladar. Pessoal, não sente mais. Porque tá tão acostumado a uma quantidade de sal alta, que tu realmente perde essa sensibilidade. E aí tu estranha quando tu pega uma comida menos salgadinha um pouco. Tu acha que tá sem sal. Sem gosto essa comida. É, assim como outras coisas, funciona... É ruim, é ruim. Mas se você realmente quer mudar, tira o sal da preparação da comida, tá? Isso aí a gente vai... Vamos lá. Estamos chegando no extremo onde tu coloca muito sal na comida, beleza. Tira o sal. Tira. Um choque. É, tira tudo e aí tu vai pegar o seguinte. A gente tem uma recomendação de 5 gramas de sal por dia, que dá mais ou menos 2.400 miligramas de sódio em si, né? Porque é cloreto de sódio, mais ou menos ali, metadinho, um pouquinho menos da metade. Por dia, dá 5 gramas. Pesa esse sal. E aquilo ali que tu tenta botar na comida por dia. Vê se vai dar. Vê se vai dar. Você falou uma coisa interessante de pesar. O lance da balancinha funciona? Funciona. Tem a balancinha em casa? Funciona, funciona muito bem. Porque eu comprei e não usei. Esses dias vieram me perguntar sobre a balança. Minha opinião, tá? Existem opiniões divergentes sobre isso aí. Vamos lá. A gente tem a questão do peso, balança, e a gente também tem as medidas caseiras. Colher de sopa, xícara, prato, pedaço. Mas vamos falar assim. Almi, me pega uma colher de sopa de açúcar. Se eu pegar e tu pegar, vai dar diferente. Aí eu já tenho uma margem de erro aí. Sim. Certo? Eu gosto muito de usar a balança pra todo mundo. Pessoas que tem um objetivo mais fechadinho, mais estrito. Daí eu sou um pouco mais chato. Vamos usar a balança em tudo, porque senão vai dar ruim. É chato, é chato. Mas com outras pessoas que, ah, eu quero perder peso, mas eu quero só por causa de saúde. Eu quero só me sentir um pouquinho bem comigo mesma. Eu quero ganhar um pouquinho de maçã muscular. Não é algo muito fechado, objetivo. Eu falo, beleza, então vamos fazer o seguinte. Pesa proteínas e carboidratos no teu dia. Por quê? Depois de um tempo, tu não vai mais precisar da balança. Porque visualmente, tu já sabe o quanto que é. E é por isso que eu gosto muito da balança. Porque ela te dá um negócio... Tem um sonzinho assim de... Ela te dá um negócio chamado autonomia alimentar. Que é sair de casa. Vou almoçar na rua. E aí, quanto que eu como? Quanto que eu como? Deixa eu atender uma ligação ao vivo aqui no nosso podcast aqui. Atenda. Eu já sei o que que é. Oi, Dai. Oi, a tua comida, ele precisa do código. Eu tô gravando o podcast aqui. É 8078. Tá, beleza. Beijo. Obrigada. Eu atendi porque eu sabia que era comida. E a gente tá falando disso. Ai, ai, ai. Eu pedi... Hoje eu pedi no meu cardápio aqui... Eu pedi uma comida típica do Nordeste, que é... Baião de Dois. Uh, eu amo. Ah, eu amo. Tem um restaurante que eu te indico aqui. Maravilhoso. Adoro. Mas voltando ao assunto aí, da balança. Da questão da balança. Ela vai te dar o que a gente chama de autonomia alimentar. Por quê? Porque tu vai pesar a comida em casa. Quando tu for comer na rua, tu já vai saber visualmente quanto que é. Então, tu não vai fugir tanto daquilo ali. E isso te ajuda a entender o que tu come. Quanto mais tu entende o que tu come, mais tu consegue fazer as decisões sozinho. A gente... Nutrição deveria ser matéria básica das escolas. Infelizmente, não é. Pois é. Então, você sai sabendo várias coisas de física, química, matemática e sabe nada de nutrição. Tu me falou que, né? Que tu teve um problema ali de anorexia na infância e tal. Mas foi por isso, então, que veio a nutrição na tua... De onde foi que surgiu esse lance de que, ah, eu quero ser nutricionista? É, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comida, mas primeiro eu decidi fazer gastronomia. Eu sou formada em gastronomia também. Ah, legal. É, mas isso veio com uns 10 anos, vai. Queria fazer gastronomia porque eu sempre vi minha mãe e minhas avós cozinhando. Beleza. Depois, com uns 14 anos, eu desenvolvi o transtorno. E aí eu comecei a estudar muito sobre... Claro que eu aprendia tudo errado. Mas eu comecei a gostar do assunto. Até muito perto de eu fazer o vestibular pra entrar na faculdade de nutrição, que eu fiz a nutrição na UFSC, até muito perto de fazer o vestibular, eu ainda achava que a nutrição ia ser secundária na minha vida. Eu achava que eu ia ser chefe de cozinha. E aí depois eu entrei na nutrição, na faculdade, e aí mudou completamente a minha cabeça. Tanto porque eu comecei a ver que a nutrição ia ser principal, tanto porque... Eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu falo isso, como a nutrição me salvou. Foi a nutrição que me fez sair e tirar as noias da minha cabeça. Porque quanto mais eu tinha de conhecimento, mais eu entendi que o que eu tava fazendo era errado. Mais eu entendi que comer um prato de macarrão no almoço não vai me engordar. Entendeu? De coisas que eu tinha medo de fazer. Quando você passou por esse período, já faz muito tempo, óbvio, mas tu te via gorda, era isso? Me via. Tu te via gorda, tu tava... Porque tu nunca foi gorda. Eu lembro de ti bem novinha e tal, tu nunca foi gorda. Nunca, nunca. Eu já tive 17 quilos a mais, tá? E mesmo com 17 quilos a mais... Mas tu é ex-guio, tu não é uma menina entroncadinha. Mesmo com 17 quilos a mais, eu nunca me considerei uma pessoa gorda assim. Só quando eu tava bem no almoço da cabeça. E aí, nessa época, eu tinha... Eu cheguei a ter 46 quilos. Mas isso... Cara, 46 quilos. Olha que loucura. O meu filho pesa isso. Não tem 10 anos. E chegou uma época assim que as calças caíam porque não tinha nada mais curado. Mas, Carol, isso... Como foi que foi a ignição disso? Como foi que começou isso? É... Foi alguém, foi um grupinho de amigos? Ah, não sei o quê. É, vamos lá. A primeira coisa que aconteceu foi que quando eu era pequena... Sofria... Ah, eu não gosto de ficar falando disso porque parece que eu tô fazendo vitimismo. Mas não, mas eu sofria bullying no colégio. Se não quiser falar, não fala. Não, não. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar, mas eu não gosto de falar que eu sofria bullying porque tem gente que acha que é vitimismo. Mas realmente sofria. A galera olhava pra mim e falava que eu tinha bunda mole, que era gorda. E eu tinha 10 anos, pô. 10 anos. Aí, com 14 anos, eu passei pelo meu último estirão de crescimento. Então, eu tinha um peso. E aí, eu ganhei uns 3, 4 centímetros. Então, aquele mesmo peso se redistribuiu. E quando isso aconteceu, a galera começou a olhar pra mim e falar, Nossa, como tu emagreceu. Como tá bonita. E eu comecei a escutar várias vezes isso. E era verão. E aí, eu comecei a entrar na adolescência de biquíni. Eu falei, nossa, legal. Eu vou ficar assim. Como é que eu vou ficar assim? Eu vou parar de comer. Porque se eu engordo quando eu como, eu vou parar de comer. E aí, o que eu comecei a fazer, eu... Claro que os meus pais não queriam deixar isso acontecer se eles vissem, né? Mas eu não deixava eles verem. Na frente deles, eu comia. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Que é meio como um vício. Sim. Um vício ao contrário, né? É um vício ao contrário, mas tu faz escondido. Sim. E até que as pessoas que estão próximas de ti detectem isso, leva um tempo. Leva. E aí, assim, eu fiquei uns 2 anos na anorexia pesada, assim, perdendo muito peso, sem comer. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer uma viagem internacional e eu engordei. E aí, quando eu voltei, eu não tinha mais forças para ficar sem comer. Porque eu não conseguia mais doer a barriga e ficar com fome mesmo. Claro, tá com fome. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a buscar dietas doidas, malucas. E aí, eu ia lá e perdia 7 quilos em uma semana. Aí, eu ganhava depois. Aí, depois eu perdia mais 10. Aí, eu ganhava depois. E fui fazendo isso por vários anos. Aí, eu entrei na nutrição. Só que, quando eu entrei na nutrição, eu fui fazer intercâmbio ali antes de entrar. E aí, foi onde engordei 17 quilos. Eu fui pesar 67. Eu saí daqui com 50 e cheguei lá com 67. Porque eu chutei o balde, assim. Em determinado momento, eu falei, ah, foda-se. Eu tô aqui, eu vou comer mesmo. E aí, eu voltei e entrei na nutrição. Eu tava sofrendo naquela época porque eu não gostava do que eu via, não gostava do jeito que eu me sentia. Mas a nutrição começou a me fazer entender um pouquinho mais que eu devia me acolher naquele momento e não me odiar. E à medida que eu fui entendendo isso, aquelas compulsões que eu tinha. Porque, além de ter anorexia, eu tinha o outro lado. Eu tinha o lado da compulsão. Começaram a diminuir. E aí, eu comecei a perder peso. Perder peso, perder peso, perder peso. Até chegar no peso que eu tenho hoje e eu nunca mais ganhei. Isso já faz 6 anos. Então, eu vivi um processo onde eu tava muito ganhada, um efeito de sanfona absurdo. Absurdo. E depois que eu mudei o meu comportamento, a minha cabeça, que eu entendi o que tava acontecendo e que não era exatamente que eu não ia comer aquilo e ia engordar, enfim. Aí, melhorou. Só que eu demorei muito tempo pra conseguir voltar a ter um objetivo estético. Eu falei isso no meu Instagram. Eu voltei a ter um objetivo estético no começo desse ano. Foi quando eu falei, não, agora eu tô assim, ó. Show de bola. Eu consigo seguir uma dieta na regrinha, assim. E não noiar de novo. Sim. E realmente. E essa tua experiência aí, com certeza, contribui pro teu trabalho hoje, né? Muito. Tu lida com pacientes, com clientes, nessa mesma situação de se olhar e se virem, sei lá, ou magra demais, ou gorda demais. Muito. Rola isso, né? Rola. Eu tenho pacientes que têm transtorno. E nem só os pacientes são... É que transtorno, ele precisa ser diagnosticado, né? Tem uma série de critérios que precisa bater. Mas vamos falar dos pacientes que não têm o diagnóstico pra fechar um transtorno? A gente chama de comer transtornado, vai. Que é uma pessoa que baseia a alimentação dela em noias que ela tem... Noias não no sentido do pejorativo, tá, gente? Eu falo noias minhas, noias mesmo. Mas as noias que a pessoa tem... Doideira da cabeça. É, doideira da cabeça. De que aquilo vai engordar, ou que ela tá muito gorda, que tá muito magra, ou que ele tá muito magro. Ih, o que chega de cara no consultório, que tá anoiado, porque tá magro demais. E aí o cara não faz dieta, não treina. E já quer sair tomando a trembolona da vida, que é droga de fisiculturista velho já, tá? Fisiculturista que já tá ali há muitos anos e tem cabeça pra usar esse tipo de droga, sabe? É... Vamos lá. Como que é a droga que você falou? Trembolona. Trembolona? Nem sei que diabete. Vamos lá. A gente tem vários tipos de esteroide, tá? Vários que a gente nem conhece, a grande maioria das pessoas nem conhece. Mas esse mundo existe. E aí o cara não faz o básico e quer ir pra isso, quer ir pro esteroide. Sim. É querido, tu não tá nem comendo. As pessoas, elas estão muito preocupadas com o resultado final. O caminho, percorrer o caminho é difícil, sabe? De construir, enfim, de edificar algo. As pessoas não querem, as pessoas querem o resultado final. A gente vê, por exemplo, no mundo hoje dos influencers e tal, as pessoas querem ser famosas a qualquer custo, sabe? A ponto de ter nego que se pendura em prédio e aí alguns terminam caindo, não sei o que e tal. As pessoas querem sucesso, querem fama a qualquer custo. Eu passei por uma situação que eu falei ali atrás que eu ia te contar que eu caí numa dessas, assim, mas caí que nem um pato. E eu conto, assim, super de boa porque precisa alertar as pessoas pra que não caiam nisso. Um tempo atrás, agora não há muito tempo, uns oito meses, uns oito meses, eu tava em casa e aí tava nesse processo, emagrecendo, treinando e tal. A minha esposa falou assim, amor, fulano de tal tem um remédio natural que ajuda a emagrecer, que diz que é bom pra caramba. Ela emagreceu 16 quilos, amor. Aí, no dia, eu falei assim, eu falei, cara, 16 quilos? Não pode ser natural. Deve ter uma químicazinha nesse negócio aí. Não pode ser, não pode ser, não, não, é natural, como é que se fala, é farmácia de... Manipulação? Fitoterápico? É, tipo, é isso, é fitoterápico, não sei o que e tal. Aí eu falei, tá, mas deixa eu ver. Aí ela pegou, mandou um print, a amiga dela mandou uma foto pra ela, me mostrou um, era uma cápsula. Aí eu já falei, ué, mas negócio industrializado aqui, não sei. Não, ela falou que isso é muito bom. E eu sou o cara, lembra que eu te falei que eu sou o cara de buscar as informações, de pesquisar, de... Pesquisei sobre o produto e não tinha nenhuma contraindicação, não, um produto bom, não sei o que, não sei o que e tal. Eu peguei e falei, ah, tá, vou tomar, vá, vou lá, vou tomar, vai me ajudar, vou ver qual que é. Cara, tomei um comprimido. No primeiro dia, eu não tinha tomado, assim, eu tinha que tomar e tinha que tomar muita água pra ele funcionar como deveria. Aí no primeiro dia eu tava aqui na rádio, fui no banheiro, fez xixi. Cara, aconteceu algo muito estranho, eu não tinha tomado água nenhuma e fiz xixi um minuto. É, diurético. Diurético, altamente diurético, mas assim, a coisa mais diurética que eu já tomei na minha vida. Mais diurético que água. É assim, ó, aí eu peguei, não, pá, vai lá, é do produto. Tomei mais quatro dias. Quando chegou no quarto dia, minha amiga, eu não sei nem como é que eu digo isso. Eu perdi a sensibilidade do Crow, o rei guerreiro. Meu Deus. Mas só que eu não me toquei, que era por causa do remédio, no primeiro dia. Não chegou assim, o diretor aqui da rádio brincou comigo e falou assim, é o seu brocha do caralho. Não foi disfunção, eu não tive disfunção. O que eu tive foi uma perda de sensibilidade. Sim, dormência. Uma loucura, uma loucura, mas uma loucura. Aí eu fiquei assim, meu Deus, vou no médico, gente, tô com problema, é um câncer, é não sei o que, é uma loucura, loucura. Aí eu comecei a fazer, eu sou muito de fazer isso, de refazer o caminho. Isso é muito legal. Peraí, como foi que eu cheguei aqui? Peraí, deixa eu entender aqui. Ah, dia tal, tal, tal. Aí eu lembrei desse fato do primeiro dia. Ah, fui pesquisar de novo. Uma das coisas que acontecia era isso. Meu Deus. Bicho, eu cheguei em casa. É óbvio, eu não briguei assim com a minha irmã. Mas eu dei um expor nela, eu falei assim, tu nunca mais me inventa uma desgraça dessa. Porque eu caí por causa de ti, confiei no que tu falou e eu devia ter ido a fundo nunca mais, cara. Então, tipo assim, eu aprendi ali. Essa, que nem você falou aqui na tua época lá, do teu problema, tu inventou umas dietas loucas. Não faz isso, cara. Não, não tem atalho, cara. Não tem. Boa. Não tem atalho. Não tem atalho. Se alguém vier com atalho, é porque ele tá tentando te vender alguma coisa. Isso, assim. Olha, clica aqui, arrasta pra cima que você vai emagrecer 20 quilos em 10 dias. É mentira. É golpe. Ou é golpe, ou ele tá te manipulando de uma forma inadequada. Você vai tomar uma droga lá, sei lá, enfim. Uma coisa séria. E isso acontece muito no Brasil, tá? E às vezes é um caminho sem volta. Porque, tipo, de um problema desse você desenvolve um outro problema de saúde, um câncer. E às vezes, né, terminando te levando à morte. A gente vê casos, assim, que não é tão divulgado. Mas a gente vê casos de pessoas que ingeriram uma substância, ou até mesmo drogas, né, que alguém ofereceu e a pessoa passa por um problemão. Então, essa questão é uma via cruz mesmo. O cara tá, ó, alimentação saudável, se manter no peso e tal. Não é usando aqui um... Como é que se fala? Uma frase aqui do sábio chinês que diz que não existe almoço grátis. Já que a gente tá falando de alimentação, não existe almoço grátis. Se tu quer emagrecer, tu tens que pagar um preço. Exatamente. Algum esforço tu vai ter que fazer. Por isso que eu falo, você tem que emagrecer... Em casa jogando videogame é que tu não vai emagrecer. Pode até emagrecer se tu fizer academia depois. Não, não, e deixa eu te falar. E deixa eu te falar. Olha como é que eu fui muito banzo e caí nessa. Que aí eu falei assim, tá, mas tua amiga emagreceu 16 quilos. Ó, amor, ela emagreceu sem fazer nada. Assim, tava fácil demais a parada, sacou? Sim. Tava fácil demais. Porque, pô, como é que ela tomou um negócio, uma pílula mágica, que faz ela emagrecer 16 quilos, ela não praticou exercício, ela não fez nada. Não, gente, o que emagrece é déficit calórico. Ou seja, você tem que gastar mais do que você consome. Ponto. É isso aí. Ah, mas eu tô fazendo déficit calórico, não tô emagrecendo. É porque não tá em déficit. Nossa, já escutei tendo isso. Eu tô fazendo déficit, não emagreço. É porque você não tá em déficit. Seu metabolismo tá lá embaixo. E assim, ó, e a união de uma dieta saudável com exercícios, ela é necessária. Porque, por exemplo, se tu para de comer, se tu faz um jejum intermitente, uma coisa assim que o pessoal fala muito, mas se tu não faz exercício, tu vai ficando fraco, teu corpo vai definhando, daqui a pouco tu não tem força nem pra levantar. Sim. Porque aí tu não tem nutrientes, tu não tem vitaminas no corpo, não tem força, e teus músculos estão atrofiados, porque tu não faz exercício. Sim, isso acontece muito, tá? O pessoal quer perder peso, daí eles colocam a caloria lá embaixo, vão tentar treinar. Aí passa mal durante o treino. Ah, eu não sei o que tá acontecendo. É claro, não comeu. Uma coisa alimenta a outra. Você tem que estar bem alimentado. Tanto é que quando eu saio pra correr, eu fui me testando, assim, eu vou me testando e tal. Ah, um dia eu comi pão, eu gosto de pão, pão de ló. Fui lá, comi pão de ló, e treinei, treinei bem pra caramba. Assim, eu comi umas duas horas antes, cheguei na hora da corrida, tava bem pra caramba. Aí um outro dia eu fui lá, fiz um ovo frito com bacon, corri, comi, corri bem pra caramba. Outro dia eu só tomei pré-treino, aí não fiquei tão bem, porque o pré-treino me deu uma... Acelerada demais. Uma acelerada demais, assim, tipo, até um dia desses eu tomei pré-treino, assim, um pré-treino normal, só que ele tinha um gosto meio ruim e saí pra pedalar. Cara, aquele me acelerou de um jeito, fiquei mal, fiquei enjoado, fiquei enjoado. Aí a bike trepidava, aí eu parei. Quando eu treino agora, eu corro sem pré-treino, fica melhor. É, isso é muito de individualidade, assim, tem pessoas que precisam fazer um pré-treino duas horas antes, tem pessoas que precisam fazer uma hora antes, tem pessoas que fazem um pré-treino, claro, menorzinho, e daí 15 minutos antes. Eu gosto muito de usar doce de leite nessa hora. 15 minutinhos antes, uma colherzinha de sopa de doce de leite, ó, faz uma diferença no treino, mas também não é pra todo mundo, tá? Tem gente que tem resistência à insulina ou que tem diabetes, por exemplo, não vai rolar isso aí. Doce de leite, então. Docinho de leite, geleia, carboidrato, né? Galera, pré-treino é carboidrato, não tem jeito. Creto, leite moçazinho, creto. Mas a gente usa, tá? Com atleta mesmo, quem faz, quem é maratonista, ciclista, eu coloco leite condensado com bisnaguinha no meio do treino. Ih, eles adoram. Adoram. Existe uma marca que vende bisnaguinha de leite condensado? Não, não. Eu pego a bisnaguinha e coloco o leite condensado dentro. Bisnaguinha é normal? Bisnaguinha é normal? Consultorias com doutora Carol Rubaldão. Ou doce de leite, sabe? Mas é que... E aí, quando a gente fala de performance, a gente tá falando de carboidrato, tá? Vou deixar isso bem claro. Não adianta. Tem gente que fala, ah, eu faço cetogênica e eu treino. Meu, legal. Ninguém tá dizendo que você não vai conseguir treinar bem se você não come carboidrato. Melhor. É, eu tenho aquelas bisnaguinhas de carboidrato pra tomar no meio da corrida. Que eu boto aqui do lado do bolso aqui. Eu tomei na última corrida. Isso é muito bom. Ó, gente, a gente já tá aqui uma hora falando com a Carol Baldança. Assunto muito bom, né? Tem assunto aqui pra mais uns 10 podcasts. Porque eu não consegui falar tudo. A gente não conseguiu falar tudo. Porém, eu já estou com fome também. Ela também já tá com fome. É, eu também. Temos que comer. Temos que comer. Mas eu tenho uma novidade pra vocês. Se você assistiu até aqui, a Carol Baldança, ela vai estar mais vezes aqui na Jovem Panismo. na Jovem Pan. Porque a gente tá desenvolvendo um quadro pra ela falar de alimentação saudável e dicas. Inclusive, do que não fazer. Então, fique atento aí. Obrigado, Carol, por ter vindo aqui fazer o podcast. Sexta-feira, duas da tarde e você não pode sextar. Já é quase três da tarde. Então, você não pode sextar hoje, tá? Não sextarás, querido. Entendeu? Te controla. Te controla, estimado. Porque senão depois não adianta... É, Carol. Pode chutar o balde. Mas chuta ele do teu lado. Não chuta 10 quilômetros que tu vai ter que buscar de qualquer jeito. Não dá uma bicuda. Não. Dá um chutinho assim, uma bandinha assim e depois volta ali. Depois tu busca. E se você quiser mais dicas, querido, aí tem que fazer o Pix, tá? Aí tem que fazer o Pix. Não existe almoço grátis, como eu falei. Se você quiser uma consulta com a Carol, você pode adicionar ela aí no Instagram. Tá até aqui, ó. eu botei aqui no rodapé aqui, ó. Nutre Carol B, tá? De Carol Baldança. Vai lá, consulta ela aqui. Os mais espertos, pessoas inteligentes, os mais inteligentes de Florianópolis estão procurando ela. Por isso que eu já estou marcando a minha consulta. Claro que vou fazer uma arroba, né? Porque eu não posso pagar. Eu vou fazer uma arroba e vou marcar ela, né? Pra vocês me darem essa moral. Carol, obrigado. Meu bem, beijo. Obrigado por ter vindo aqui. A gente vai se falar muito mais na Jovem Pan com a Carol. Ela vai estar sempre por aqui. No site Tudo Aqui SC, na Jovem Pan News, na Jovem Pan. E você vai poder curtir esses conteúdos. Espero que a gente tenha contribuído, né? Uma última dica aí. Uma dica assim, ó. Quer emagrecer? Não coma o quê? Nada. Você pode comer de tudo. Você pode comer absolutamente tudo. Eu pensei que era assim. Quer emagrecer? Não coma nada. Não, não tem nada que você não pode comer. Nada, nada, nada. Sério, pode comer de tudo. É tudo uma questão de contexto. Você só precisa fazer o déficit calórico, galera. Só isso. Faça o déficit calórico. E se inscreva no canal. Me segue aí, arroba oalmi. O nosso objetivo com esse canal é realmente ficar milionário. Comprar uma mansão de jureirei. A gente quer ser influência. Quer, sabe, botar o arrasto pra cima o tempo todo. E cada mergulho é um flash, tá, querido? Tudo de bom pra vocês. Obrigado aí. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio.